Música O programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morante Música Queridos, nós vamos tomar as nossas Bíblias, a Santa Palavra de Deus Vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo No Evangelho de João, vamos ler dois versículos bastante conhecidos João capítulo 8, vamos ler os versos 32 e 36 E vamos estudar hoje esse tema O Evangelho para os evangélicos Assim diz a palavra de Deus João 8, 32 e o 36 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie nessa ministração Oremos Pai Santo, a nossa alegria, ela é transbordante neste dia tão especial que o Senhor preparou para nós Nos alegramos, ó Pai, por este lindo sol que está brilhando sobre a nossa cidade Obrigado pela noite tão maravilhosa de descanso, pelo sono, pela respiração Porque enquanto nós dormíamos O Senhor guardava as nossas vidas, guardava os nossos lares Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem afartado as nossas mesas, as mesas dos teus filhos Com pão material Te louvamos muito mais pelo nosso pão espiritual O nosso alimento, que é Cristo Que alimenta a nossa fome espiritual e mata a nossa sede espiritual Ele sacia a nossa sede Ô Pai, muito obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo Que se encarnou para vir até nós O Senhor Jesus nos encontrou Num poço de lama, num poço de pecado Ele colocou os nossos pés sobre a rocha Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor Onde nós temos a remissão, o perdão de todos os nossos pecados Obrigado, meu Pai, por esta libertação plena, perfeita, maravilhosa e gloriosa Nós oramos para que o Senhor esteja abrindo o entendimento e revelando a sua graça Para que todos aqueles que estão nos escutando nesta oportunidade Possa ter os seus olhos abertos E vir a crer no Cristo crucificado Aquele que morreu e ressuscitou Mas também nos incluiu em sua morte, em sua ressurreição Pai, fala com teu povo Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amados A palavra aqui, ela diz algo muito interessante E conhecereis a verdade A verdade plena e total, nós sabemos que é Jesus Não tem outra A verdade é o próprio Cristo Porque ele disse em João 14,6 Que ele é o caminho Ele é a verdade E também ele é a vida E o Espírito Santo que nos foi dado Foi para nos conduzir a toda a verdade Conforme está escrito No Evangelho de João, no capítulo 16 No versículo 13, que diz assim Jesus está dizendo para os discípulos Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará As coisas que hão de vir Então, o Espírito Santo Ele foi dado para nos guiar a toda a verdade A verdade da palavra não é outra A não ser Cristo De Gênesis até Apocalipse O assunto da palavra de Deus é um só Jesus Jesus, ele é o centro Nele, habita corporalmente Toda a plenitude da divindade E nele, nós estamos perfeitos nele O Pai, quando nos contempla Quando ele olha do céu para nós Se nós temos a vida de Cristo Ele não vê nenhum defeito em você nem em mim Ele não vê iniquidade em nós Jamais ele vai ver Aquele texto tão precioso de números Vocês conhecem no capítulo 23 Mas vale a pena a gente dar uma olhada Que é muito interessante a gente Ficar repetindo as verdades Para que então, essas verdades possam estar Fixadas em nossas mentes O texto, ali era Balak Ele pagou, assalariou Balaão Para amaldiçoar o povo de Israel Mas o povo de Israel era um povo que habitava só Um povo santo Um povo que habita só É um povo separado do mundo Deus separou o povo de Israel para ele mesmo Então, Balak via iniquidade Ali em Jacó Via iniquidade no povo de Israel Mas Deus não via Porque aquele povo havia já passado pelo sangue Por isso que, lá em números 23 O verso 21 A Bíblia diz assim Olha que lindo, meus irmãos Não viu iniquidade em Jacó Nem contemplou desventura em Israel O Senhor, seu Deus, está com ele No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei Então, todos, às vezes, veem em nós iniquidade Mas se você creu no Senhor Creu que morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo Quando Deus olha dos céus para você Ele não vê você como uma pessoa iníqua mais Porque o pecado ele já removeu Ele não vai ver em você iniquidade Ele vai ver em você e em mim A pessoa do seu filho Jesus Por isso que a igreja de Cristo É uma igreja perfeita Não sei se vocês se lembram Lá de Cântico Cântico do Cânticos O Cantar de Salomão Ali, Salomão Ele é uma figura de Cristo E a Sulamita é uma figura da igreja Interessante que quando o esposo fala É Cristo falando para a sua igreja Por isso que lá em Cântico capítulo 4, versículo 7 O versículo é muito lindo E vale a pena nós aprendermos esse texto A Bíblia diz assim Aqui o esposo falando É Cristo falando para a sua igreja Ele disse assim Tu és toda formosa, querida minha Em ti não há defeito Está vendo? Então quando o Pai, Cristo, contempla a sua igreja Ele vê uma igreja formosa Por que que esta igreja é uma igreja formosa, meus irmãos? Por quê? Sabe por quê? Porque o mais formoso de todos os homens Habita dentro de nós Por exemplo No Salmo 45, versículo 2 A Bíblia diz assim Tu és o mais formoso dos filhos dos homens Nos teus lábios Se extravasou a graça Por isso Deus te abençoou para sempre Olha, meus irmãos Aqui está fazendo uma referência a Cristo Tu és O mais formoso dos filhos dos homens É Jesus Então por isso que quando Ele diz para a igreja Tu és toda formosa, querida minha E em ti não há defeito Por quê? Por que que a igreja Ela é formosa? Porque o formoso Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Ele habita dentro De cada um daquele que Creu que está crucificado com Cristo Que morreu E vive não mais a pessoa Mas Cristo vive dentro dessa pessoa Então a igreja ela é formosa Porque o formoso habita dentro Ele diz aqui Em ti não há defeito Por que que na igreja não há defeito? Porque o perfeito Aquele que não tinha nenhum defeito Vocês se lembram quando Pilatos, os principais sacerdotes Examinaram a Cristo Não acharam nele defeito nenhum Ele é o cordeiro perfeito Então quando ele habita dentro de nós Ele nos torna perfeitos E vai mais além, meus irmãos Por exemplo Se você abrir a sua bíblia Lá no livro de Efésios No capítulo 5 Você vai ver uma coisa tão maravilhosa Que a igreja, apesar de ser sem defeito Ela é uma igreja gloriosa Por que que a igreja é gloriosa? Porque o glorioso O nosso Senhor Jesus Cristo Que é glorioso Habita dentro de cada um Daquele que creu no evangelho da graça Daquele que teve a sua natureza trocada Lá na cruz do Calvário Por isso que Efésios capítulo 5 Versículo 26, 27 A bíblia diz assim Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio da lavagem de água Pela palavra Agora presta atenção no versículo 27 Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Está vendo, irmãos? Igreja gloriosa Porque o Senhor glorioso Habita dentro de todo aquele Que creu no Senhor Então A igreja gloriosa Não que ela tenha uma luz própria A igreja não tem luz própria A luz dela É Cristo Ele disse Eu sou a luz do mundo Ele vem habitar dentro de nós Então glorioso habita em nós E pelo fato deste Cristo glorioso Habitar dentro de nós A igreja é gloriosa E fala aqui Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Porém santa E sem defeito Você está vendo aqui Irmãos Que tamanha riqueza Nós temos em Cristo Jesus Isto aqui é tremendo Amados Isto aqui não é religião Por isso que Os evangélicos Precisam urgentemente Conhecer Este verdadeiro evangelho Que fala da pessoa E da obra de Cristo Ele é maravilhoso Porque A palavra fala Se pois o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Somente aqueles que tiveram uma experiência real Genuína Autêntica Verdadeira Com a verdade que é o filho Aí nós vamos experimentar A verdadeira liberdade Então Lembra daquele texto de Romanos Capítulo 8 No versículo 2 É um texto tão lindo Irmãos Ali Expressa de uma forma tão clara Que A lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Te livrou Da lei do pecado e da morte Olha que lindo Então é o filho Quando conhecemos o filho A sua obra consumada no Calvário Quando ali nós somos atraídos Crucificados Mortos com Cristo Mas pela ressurreição Nós ganhamos a sua própria vida Então Esta lei A lei Não de Moisés Mas Leia lá Romanos 8.2 Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Te livrou Não vai te livrar Te livrou Te livrou do que? Da lei do pecado E da morte Olha que lindo meus irmãos Então nós temos que conhecer a verdade Temos que se firmar nessa verdade Temos que reter a verdade Em nosso coração Conhecer a verdade Em João 17.3 Jesus naquela oração linda Preciosa Sacerdotal Ele disse E a vida eterna é esta Que te conheçam A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem tu enviaste Então Lembra também daquele texto de Galatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo Nos libertou Permanecei pois firmes na liberdade E não vos submetais de novo A julgo de escravidão Este julgo de escravidão Quem coloca em nossas costas São uma religião São os líderes religiosos Irmãos Cristianismo É Cristo Vivendo a sua vida Dentro de cada um de nós Na expressão lá do Evangelho de João No capítulo 17 Por exemplo Tem um versículo muito lindo Que vai expressar o que é cristianismo É versículo 23 A palavra Vou ler o 22 também João 17 22 e 23 Jesus está orando ao Pai Está dizendo Eu lhes tenho transmitido A glória Irmãos O Senhor Jesus Ele não só nos libertou Dos nossos pecados Mas ele tem transmitido A glória A glória Que o Pai tem dado a ele Ele tem repartido conosco Esta glória Para que nós sejamos um Como o Pai e o Filho É um Agora o versículo 23 Fala assim Jesus está dizendo Eu neles Que lindo irmãos Que precioso O que é cristianismo? É Cristo em nós Ele disse aqui para o Pai Eu neles E tu em mim A fim de que sejam Aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça Que tu me enviaste E os amaste Como também amaste a mim Olha irmãos Que lindo Eu neles Isso é maravilhoso Então esse é o cristianismo Verdadeiro É Cristo em mim E nós em Cristo 2 Coríntios 5,17 A Bíblia diz Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velas já passaram Eis que tudo se fez novo Então é nós em Cristo E Cristo em nós Como diz Galatas 2,20 Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Vocês percebem aqui? É Cristo em mim Galatas 2,20 E nós em Cristo 2 Coríntios 5,17 Está me entendendo irmãos? Então aqui Nós não podemos ter essa ideia De que nós estamos em Cristo Mas também Cristo está em nós João 15, ele disse assim Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Depois vocês leiam O Evangelho de João Capítulo 15, inteirinho É um capítulo maravilhoso Ok? Por isso, amados Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então, não é uma doutrina Não é um mandamento Não é uma campanha É uma pessoa Cristianismo É conhecimento de uma pessoa Conhecereis a verdade E a vida eterna é esta Que te conheçam A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem tu enviaste Irmãos A verdadeira graça Ela procede de Jesus Por isso, não se precisa afirmar aí A graça Ao lado de Cristo Por quê? Porque sem Cristo Não há graça E graça Você sabe o que é graça? Graça É favor e merecido Ou seja É Deus dando E fazendo Não só dando Mas ele dá E faz Tudo A quem nada merece É o Cordeiro de Deus Que foi molado Desde a fundação do mundo Que é o precipitador E também o mantenedor De toda a graça Porque ele é a graça E ele veio cheio de graça E de realidade espiritual De verdade É por isto que Não podemos falar Cristo é a graça Porque sem Cristo Não há graça E também nós não podemos dizer Só Cristo Mais a fé Porque sem Cristo Não há fé Ele é o autor E o consumador da fé Não podemos também dizer Só Cristo Mais as escrituras Porque as escrituras Concorrendo com Jesus Esquizofrenizamente Por isso O que nós precisamos É só de Jesus As escrituras sagradas Serão realmente Entendidas Verdadeiramente Quando nós a lemos A partir de Cristo Ou seja A partir do verbo Encarnado Aí sim Vamos entender a palavra Por isso que aquele texto lá Nos chama muita atenção De Segunda João No capítulo 1 Versículo 7 Ela diz assim Olha que advertência Meus irmãos Porque muitos enganadores Têm saído pelo mundo fora Os quais não confessam Jesus Cristo Vindo em carne Assim É o enganador E o anticristo O anticristo Ele não confessa Que Jesus veio em carne Algum tempo atrás Perguntaram para Uma pessoa Ela fazia curas Ela fazia curas Milagres Falava em outras línguas Profetizava Aí um pastor Muito inteligente Que conhecia o Senhor Tinha uma visão espiritual Perguntou para ela Jesus Cristo Veio em carne Ou em espírito Ela disse Jesus Cristo Veio em espírito Aí o pastor Aí o pastor disse Mentirosa Jesus Cristo Veio em carne Ela disse para as pessoas Olha está vendo o pastor Quer concorrer comigo Quer saber mais do que eu Jesus Cristo Veio em espírito A Bíblia diz Em 1 João 1,7 Que porque muitos enganadores Têm saído pelo mundo fora Os quais não confessam Jesus Cristo Vindo em carne Assim é o enganador E o anticristo Queridos Há muitos desses Por exemplo Tem um texto lá Em 1 João mesmo Deixa eu ver o versículo aqui O versículo 18 1 João 2,18 A Bíblia diz assim Filhinhos É para nós essa advertência Filhinhos Já é a última hora E como ouvintes Que vem o anticristo Também agora Muitos anticristos Têm surgido Têm surgido Pelo que conhecemos Que é a última hora Está vendo aqui irmãos E lá em Aí no capítulo 4 De 1 João Os versos 1 e 2 Diz assim Amados Não deis crédito A qualquer espírito Antes provai Os espíritos Se procedem de Deus Porque muitos Falsos profetas Têm saído Pelo mundo fora Nisto reconheceis O espírito de Deus Todo espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne É de Deus É de Deus E todo espírito Que não confessa Jesus Não procede de Deus Pelo contrário Este é o espírito Do anticristo A respeito Do qual Tem desouvido Que vem E presentemente Já está no mundo Está vendo aqui irmãos Esse anticristo Que traz mensagens Muito bonitas Muito lindas Já está no mundo Estão nos púlpitos Pregando a palavra De Deus Não é verdade? Isso é tão claro O apóstolo Paulo Fazendo aquela advertência Para aqueles irmãos Lá em 2 Coríntios No capítulo 11 Se você ler com bastante cuidado Você vai perceber ali No capítulo 2 Coríntios Capítulo 11 A partir do verso 13 Que diz assim Porque os tais São falsos apóstolos Obreiros fraudulentos Transformando-se Em apóstolos de Cristo Mas não é São transformados Mas nunca vai ser E a palavra fala No verso 14 E não é de admirar Porque o próprio Satanás Se transforma Em anjo de luz Está vendo irmãos? Hoje a gente vê Tantas pessoas Com visões de anjos E nós vemos na Bíblia Que não temos Nenhuma revelação De anjo Na Bíblia Porque A Bíblia fala aqui Que é o próprio Satanás O diabo Ele sim Se transforma Em anjo de luz É o que as pessoas Estão vendo Elas não veem o Senhor Mas veem os anjos de luz Não é? E o versículo 15 Fala assim Não é muito Pois que os seus Próprios ministros Se transformem Em ministros De justiça E o fim deles Será conforme As suas obras Então Satanás Tem os seus Ministros Nos púlpitos Pregando a Bíblia Em nome de Deus Mas que não Confessam que Jesus Cristo Veio em carne Está me entendendo Queridos Então Abra bem os teus olhos Fique sempre Com a verdade Da palavra de Deus Porque quando Esta conclusão Ela entra em nosso coração Há uma revelação Que simplifica O olhar na vida E também radicaliza Até mesmo as essências De nossas decisões Irmãos Porque quando Temos esta visão Nós iremos perceber Que não há mais Barganhas A fazer E não Precisaremos mais De conluios Com o cristianismo O que é conluios? É uma combinação Entre pessoas Para enganar Ou prejudicar Alguém Conluio É um arranjo É? Irmãos Esse cristianismo Instituído Nos ofereceu Praticamente Mais de 1700 anos De bruxaria Desde o imperador Constantino E não parou Ali com a reforma Protestante não É? Por isso Eu e você Não podemos Nem ficar Com o lado Protestante Do cristianismo Que nada mais é Do que Uma versão grega Polida De um catolicismo Que fez Literalmente Dieta Isto Fez com que Trouxesse Para o cristianismo Vários pacotes De doutrinas E preceitos De homens Jesus falou Lá em Marcos Capítulo 7 Versículo 7 Dizendo o seguinte Falando daquele povo E em vão Me adoram Ensinando Doutrinas Que são Preceitos De homens Está vendo aqui Irmãos? Eu fico muito Preocupado Quando eu converso Com uma pessoa Que se diz Evangélica Crente Olha pastor A minha igreja Tem uma doutrina E a doutrina É essa aqui Aquilo E fala um monte De coisas Que não tem Nada a ver Com a bíblia São doutrinas Preceitos Inventados Pelos homens Isso sufoca As pessoas E doutrinas E mandamentos De homens Faz com que O evangelho Se torne Aguado E com isto Criam Absolutos Que relativizam A verdade Insofismável Da palavra De Deus Por isso Meus irmãos O próprio Protestantismo Está sob juízo E esse movimento Que nós Chamamos de Evangelico Essa hidra Essa besta De muitas Cabeças Tem tudo Menos O evangelho Hoje o que se anuncia É o antievangelho Aliás É o outro evangelho O apóstolo Paulo Já havia nos advertido Sobre esse assunto Lá em Gálatas Capítulo 1 Versículo 8 Lá ele disse o seguinte Presta atenção O que que Paulo Está dizendo aqui Em Gálatas 1 Verso 8 Mas Ainda que nós Ou mesmo Um anjo Vindo do céu Vos pregue evangelho Que valendo Que vos temos pregado Seja anátema Essa palavra Anátema É maldito Então amados Muito cuidado Sabe por que Que as pessoas Recebem todo tipo De palavra Todo tipo De evangelho Porque ainda Não tiveram A revelação Do evangelho Da graça O evangelho Da graça É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê E Deus colocou Esse poder Na mensagem da cruz Certamente 1 Coríntios 1 verso 18 A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus E eu louvo a Deus Porque a cada dia Que passa Mais vidas Tem se rendido A verdade Mais pessoas Tem tido Seus ouvidos Desentupidos Cheios ali De ceras De satanás O Espírito Santo Com seu cotonete Precioso Tem desentupido Esses ouvidos Aí Com essa glutonaria Eletrônica É novela É internet Uma série De coisas E também Tem tido Seus olhos abertos As escamas Dos olhos Tem caído Então elas Podem ver Claramente É tão bom Quando a gente Encontra uma pessoa Que creu na verdade Ela diz pra gente Olha pastor Eu dou graças a Deus Porque antes Eu era uma pessoa cega Agora eu vejo Agora eu conheço A verdade Da palavra de Deus E são pessoas Perseverantes Quem crê É perseverante As vezes Quem tem só O conhecimento Da verdade Ele não é perseverante É um cristão Por exemplo Que desanimado Preguiçoso Que não se importa Em se reunir Esses são uma corda De crentes Que não tem nada a ver Só são crentes Só conhecem a verdade Mas não praticam a verdade Na verdade Então cuidado Com este outro evangelho E Satanás Ele tem outro evangelho É um evangelho Que se parece Muito com o verdadeiro Deus tem O seu filho único Satanás também Tem o seu filho Da perdição Né E Há uma santa trindade Pai, filho Espírito Santo Mas Há igualmente A trindade do mal Lá em Apocalipse 2.10 Fala da trindade do mal É E nós lemos Sobre os filhos de Deus Mas há também Os filhos do maligno Os filhos do maligno Sempre semeia o joio E eles também Frutificam Isso dentro das igrejas Cristo É a luz do mundo E Satanás Ele também Se transforma Se transfigura Em Filho Em anjos de luz Não filhos da luz Filhos da luz É aqueles que creram Que morreram E ressuscitaram com Cristo Irmãos Eu vou ser bem sincero contigo Quero dizer pra você Que o que se anuncia Hoje Dentro das igrejas É pura macumba E o Deus Que está instaurado Dentro das igrejas É o Deus Mamon O altar E aquilo no qual As pessoas se ajoelham Como expectativa De receber diante de Deus Alguma bênção Se puser grana E se participar Das campanhas Todas elas Todas elas são baseadas Na Obsolência Do antigo testamento E muitas delas São baseadas Em Gideão Sansão Jefté Davi Abraão Na pancadaria Na maldição Etc Porque eles sabem Esses pregadores Enganosos Sabem que No espírito Do novo testamento Não dá para sobreviver Com isso Que eles chamam Igreja Então tem que trazer Uma série de modelos De lá do mundo Para dentro das igrejas Por favor Irmãos amados Me escute com cuidado Nós precisamos Definitivamente Estar E permanecer Casados Com o Evangelho Da graça de Deus Por quê? Porque fora do Evangelho Só há Barganhas Só trocas Hoje A preocupação Dos crentes É tão somente Com as coisas Terrenas E não As celestiais E qual será O fim disso Irmãos? A resposta Infelizmente É a perdição Aqueles homens Aquelas mulheres Que se dizem crentes Estão buscando Nas igrejas Umas bênçãos Uns bens materiais Eles só Pensam Nas coisas Terrenas Agora veja aí Com bastante cuidado O que diz Filipenses Capítulo 3 Versos 18 e 19 A Bíblia diz assim Pois Muitos Andam entre nós Está vendo aqui irmãos? Não é pouca gente não Pois muitos Andam entre nós Dos quais Repetidas vezes Eu vos dizia E agora vos digo Até chorando Que são Inimigos Da cruz de Cristo Veja o verso 19 Agora O destino deles É a perdição O Deus deles É o ventre E a glória deles Está na sua infâmia Visto que só se preocupam Com as coisas Terrenas Só se preocupam Com as coisas Terrenas Infelizmente O fim deles É a perdição São os inimigos Da cruz de Cristo Essa mensagem da cruz Essa palavra da cruz Este evangelho da cruz Soa muito mal Nos ouvidos Dos religiosos Que são caóticos Deprimidos Nervosos Não vivem Uma vida cristã Autêntica Nós só podemos viver Uma vida cristã Autêntica Quando o verdadeiro Autêntico Jesus Ele vem habitar Dentro de nós E para Jesus Habitar dentro de nós Só é possível Quando eu creio Que eu já estou Crucificado com Cristo Se eu já estou Crucificado com Cristo Eu morri Eu estou morto E se eu estou morto Vivo não mais eu Mas Cristo Vive em mim Querido Você tem dificuldade Em crer nessa verdade? Em crer nessa verdade? Amados Hoje os crentes Eles estão aí Se apresentando Diante de Deus E da sociedade Com uma Carteirinha De identidade De boa conduta Que significa um Purismo interior Hipócrita Eles são puros Sim Mas puros Aos seus próprios olhos Mas não são puros Diante do Senhor Da glória Eles nunca foram puros Nunca se consideram puros Que tragédia Nunca morreram com Cristo E provérbios 30 12 A Bíblia diz assim Há aqueles Que são puros Aos seus próprios olhos E que jamais Foram lavados Da sua imundícia Será que este Não é o seu caso? Você que está aqui Me ouvindo? Está vendo irmãos? Então Por favor Entenda uma coisa Não há barganhas A fazer com o cristianismo Com a sua Hipervalorização Ideológica Política Com o seu culto Aos bens Ao poder Ao status Hoje Ser evangélico É status A gente vê tantas pessoas Dizendo Olha eu sou evangélico A gente vai ver Na palavra Você já nasceu de novo Nem sabe Que é novo nascimento São aí Uns porquinhos Mal lavados Que lavou só o exterior Mas o interior É porco ainda Estão na lama O coração Está completamente Sedentos Por sexo Bebidas E uma série de coisas Hoje o mundo Estão invadindo As igrejas evangélicas E as igrejas evangélicas Estão aceitando isso Em nome de Deus Meus irmãos Temos que separar O vil do profano Está certo? E hoje nós estamos Verificando Que Este evangelho A grande maioria Está anunciando De modo Politicamente correto O evangelho Mas Desses púlpitos Desses púlpitos De oráculos Magnificados Pela Superstição E pela Pagnidade da religião De infantes perdidos O que tem se pregado Hoje Não é o evangelho Mas uma mistura De doutrinas Estranhas Que estão Sufocando E matando As pessoas Olha irmãos Eu não creio Que seja evangelho O que se diz Com o nome De evangelho Também não creio Que se esteja Pregando a Jesus Quando se fala O nome de Jesus Queridos amados Não podemos Nos deixar Confundir Por nenhuma Dessas coisas Por que? Se o conteúdo Não for exclusivamente O evangelho Que é Cristo Ex-crucificado Podem banhar O Pode aí Banhar o Cristo Com purpurina Pois Esse Cristo Nós diremos Arreda Em nome de Jesus O fundamento Da igreja É Cristo O Senhor E não Há Outro Lá Por exemplo É Eu vou ler pra vocês aqui 1 Coríntios 3.11 E logo em seguida Efésios 2.20 Que diz assim A palavra de Deus Porque ninguém Pode lançar Outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus Cristo Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra Angular Irmãos Primeiro Cristo É a pedra Angular Quem Crer Ou quem Constrói Sobre esta pedra Sobre este fundamento Jamais Será Confundido Jamais Será Confundido Por isso que o Senhor Jesus Ele conhece Os que Lhe Pertencem Ele conhece Irmãos Tem um texto Tão precioso Por exemplo Abra sua Bíblia Em 2 Timóteo O capítulo 2 2 Timóteo Capítulo 2 Vamos ler aqui O versículo Deixa eu me ver O versículo 19 Que diz assim 2 Timóteo 3 Perdão 2 Timóteo 2 Verso 19 Entretanto O firme fundamento De Deus Permanece Tendo este selo O Senhor Conhece Os que Lhe Pertencem E mais A parte Se da injustiça Todo aquele Que professa O nome Do Senhor O Senhor Conhece Aqueles Que Lhe Pertencem E o Espírito Santo Testifica E aquele que é do Senhor Ele sabe Jesus sabe Quem creu nele Jesus sabe Quem creu Na sua atração No seu corpo Lá naquela cruz Para fazer morrer Essa maldita Natureza Perversa E pecaminosa Enquanto você Não morrer Você vai carregar Sua natureza Tacanha Rebelde Mentirosa Irritada Nervosa Você tem que morrer Você tem que crer Que morreu Porque Cristo Já fez uma obra Perfeita e plena Lá naquela cruz Você tem que morrer Para você Para a sua vontade Para a sua religião Para os seus costumes Idiotas E bestas Sabe Irreconcilháveis Tem gente Que está lutando Contra o pecado Contra o pecado Não se luta Se morre Aquele que está morto Justificado Está do pecado Portanto Meus irmãos Se vier Qualquer outro evangelho Vestido de qualquer coisa Mesmo que chegue Mesmo que chegue Até nós Cheios de Terminologias Que já conhecemos Mas se negar O fundamento E a essência Da graça de Deus De que Já está tudo feito Tudo pago Tudo realizado Consumado por Jesus Não é o evangelho O apóstolo Paulo Ele reitera isso Em Galatas 1 Verso 9 Assim como já dissemos E agora repito Se alguém vos prega Evangelho Que vá além Daquele que recebestes Seja Anátema Seja Maldito Queridos amigos Por favor Me escute com bastante cuidado Então Aqui Sob a recomendação De Paulo Eu afirmo Em nome de Jesus Que O que se Instituiu A nossa volta É anátema É abominação E quem quiser andar Em conluio Com isso Saiba Está caminhando De mãos dadas Com a pior Feitiçaria Já inventada Na terra Tudo isso Está sendo Praticado Blasfemamente Em nome de Jesus E provoca Essa Grande fraude Em nome do evangelho Eles Tornaram o termo Igreja Em algo que Define Um agrupamento De assaltados Pelos Assaltantes Mais sofisticados Venais E calhordas Que já surgiram Aí na história humana O povo de Deus Está achando Que Basta Cultuar a Bíblia Carregar o livrão Debaixo dos braços Dizer que são Homens da palavra Porque carregam Esse livrão Que nada mais é Do que Um best-seller Que Indinheira Organizações Que vivem Da venda Do produto Sem a preocupação Da absorvição Do conteúdo É por isso Que Muitos vão Para o inferno Com uma Bíblia E sem Jesus No coração E Jesus Ele foi tão Enfático Quando disse Lá em Marcos Dezesseis Quinze Dezesseis E disse-lhes Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém Não crer Já está Condenado Evangelho Jesus não pediu Para nós pregar Outra coisa A não ser o evangelho E por que Que tem tantas Pregações Que não é o evangelho Sabe por que? É para lhe enganar Você que não quer Dar ouvido a verdade E quando você deixa De dar ouvido a verdade Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus Envia no seu coração A operação do erro Sabe para que? Para você acreditar Na mentira A palavra fala assim Em 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Verso 9 Até o 12 Diz assim Presta atenção aqui Guarde esse texto Medita nesse texto Ora O aparecimento do Inico É a segunda eficácia De Satanás Com todo poder E sinais E prodígios Da mentira Hoje o povo Não quer Cristo Hoje o povo Não quer o evangelho Hoje o povo Quer sinais Prodígios Isso atrai Multidões Curas Milagres Mas o maior milagre É quando alguém Crê No seu povo Nascimento em Cristo Crê que morreu E ressuscitou com Cristo E a palavra Continua 2 Tessalonicenses 2 10 E com todo engano De injustiça Aos que perecem Por quê? Porque não acolheram O amor da verdade Para serem salvos É por este motivo Pois que Deus Lhes manda A operação do erro Para darem crédito A mentira A fim de serem julgados Todos quantos Não deram crédito A verdade Antes Pelo contrário Deleitaram-se Com uma injustiça Quando você ouve a palavra E deixa de crer O próprio Deus Manda no seu coração A operação do erro Para você crer na mentira Porque o seu coração É duro Você não quer a verdade A verdade dói Machuca Eu sei que tem muita gente aí Me criticando Falando que isso é errado Mas eu só estou lendo Bíblia Eu estou dando recado Eis aqui um menino de recado Eu não quero pregar Nenhuma vírgula A mais da palavra Nenhuma a menos Eu vou pregar A verdade da palavra Porque a verdade Eu sei que dói Eu sei que machuca Eu sei que tem muita gente Com raiva Eu sei que tem muita gente Nervosa Brava com essa mensagem Mas se você crer Essa verdade Vai lhe curar Vai lhe sarar Vai lhe restaurar Vai lhe dar uma vida nova E vai levar você para a glória Então não brinque com este assunto Então amados Por favor Vamos ficar com a verdade O adagio popular Aí diz que Uma andorinha só Não faz verão Mas quando o verão chega Até as andorinhas acovardadas Tem que voar Porque fica quente demais Portanto amados Cada um de nós Tem que decidir Ou ficamos com o caminho Do clube social Ou ficamos com o caminho Do caminho Com C maiúsculo Que é Cristo Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não por mim Você tem que tomar uma decisão Você vai na igreja Porque é um clube social Aquela roupa bonita De igrejeiro Igrejanismo Mas sem realidade De cristianismo Ah meus irmãos É tempo de nós Nos voltarmos Para a palavra de Deus Mas Olha aqui queridos Deus está lhe dando Uma rica oportunidade Você que escuta Essa mensagem É hora de você Abrir seu coração Para o Senhor Fala Pai Revela Esta verdade Ao meu coração Revela isso Irmãos Muitos aí Efetivamente Preferem lamber E beijar O engano Da religião Mas Graças ao Senhor Há aqueles Que já Cuspiram Esta maldade Estão comendo O verdadeiro Pão da vida Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Eles estão Seguindo o Cordeiro Por onde quer Que ele vá Estes irão Aceitar Se alimentar Daquilo que é puro E simplesmente Jesus Aquilo que não é Jesus Provoca nas pessoas Sabe o que? Uma indigestão Eterna no coração Por isso irmãos Eu digo que Reforma só acontece em templo E não em igreja Queridos Nós somos do Senhor Fomos comprados por ele Jesus morreu Nós morremos nele Para sermos Eternamente deles Segundo Coríntios Capítulo 5 14 15 A Bíblia diz assim Pois o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que? Os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Mas para aqueles Que por eles morreu E ressuscitou Este é o verdadeiro evangelho Ele morreu Mas nós morremos nele Ele ressuscitou Mas nós ressuscitamos com ele Então ele fez você livre Agora você quer experimentar A verdadeira liberdade? Coloque a sua liberdade Aos pés Do Senhor Jesus Cristo Aí você vai ser Verdadeiramente livre Amém? Vamos ter nesse momento Uma palavra de oração Nosso Pai Graças te damos Oh Pai Porque o teu recado Foi entregue A tua palavra Foi ministrada É o teu Espírito Santo É o teu Espírito Santo Quem vai fazer com que Essas verdades Sejam realidades Em nossa vida Nós entregamos Cada vida Cada pessoa Cada família Que escutou essa mensagem Pedimos Pedimos ao Pai Que tu as conduzas A Cristo E revele o teu Filho Jesus Cristo Nelas E fale aos corações Conduz todas as almas A Cristo Para que o Senhor As receba Ele prometeu Que todo aquele Que o Senhor Meu Pai Desse a ele Ele nunca Lançaria fora Nós confiamos no Senhor Que a tua palavra Foi entregue E somente o Senhor Tem poder e capacidade De operar Essa regeneração Pelo teu Espírito Mediante a revelação Da tua palavra Faça isso Pai Nós oramos Em nome de teu Amado Filho Jesus Amém Deus te abençoe Ricamente Em nome de Jesus Amém Caso queira receber Maiores informações Sobre esta palavra Ligue para 3215 7508 Repetindo 3215 7508 Ou participe De uma das nossas reuniões Teremos o maior prazer Em recebê-los Em nossos encontros Atenção para os dias E horários das reuniões Que são todas as quintas Às 20h E todos os domingos Às 9h Às 19h A Igreja Batista Palavra da Cruz Está situada com um templo Na rua Jequitibá 244 Na Vila Ideal Próximo ao estádio do Teixeirão Em Cristo Jesus Nosso Senhor Oh 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 O pecado como os feitos Filhos de Deus Tendo o nosso fruto de vida Para a santificação E por fim a vida eterna Tenham todos um bom dia E estejam com a graça e a paz de Cristo É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor A graça eterna de Jesus Se veio me libertar A mim, tão pobre pecador Ó graça singular Tal graça o medo meu levou Desde o dia em que eu criei E tão feliz Jesus me tornou Eu nunca mereci A graça eterna de Jesus Na cruz me fez morrer A sua vida terminou Fazendo-me nascendo Deus te abençoe Obrigado.